Olá, seja muito bem-vindo ao coletivo, ao seu programa semanal de entrevistas aqui da TV Unifev, afiliada TV Brasil. O agro é o tema do nosso programa de hoje. A gente sabe que esse setor é muito poderoso e tão importante aqui para a nossa economia e para toda a nossa região, que inclusive é de abrangência aqui da TV Unifev. Então, esse tema a gente vai discutir aqui hoje, muitas coisas relacionadas a ele, segurança hídrica, segurança alimentar também. Eu recebo aqui hoje com uma grande honra, Fernando Tangerino, professor, um dos maiores estudiosos nesse assunto aqui no interior paulista. Tangerino, professor Tangerino, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, né, assim, importante nessa tua presença aqui com a gente hoje. Bom, a satisfação é minha, né, primeiro, estar aqui no coletivo, né, Votuporanga é o centro de região, é um daqui. Se decide muita coisa ligada ao agro irrigado, daqui até a Barranca do Grande ou mesmo a extensão até o Paraná. Então, é uma satisfação estar aqui contigo e poder conversar, desmistificar, informar e, quem sabe, até capacitar de maneira simples quem nos ouve. Muito obrigado pelo convite. Com certeza. É um prazer. Ainda falta muita informação nesse sentido, né, professor? Vocês têm um trabalho importante lá em Ilha Solteira, né, de estudo dessa área, né? Sim, numa visão ainda mais ampla, a gente brinca, gosta muito de dizer que muitas pessoas acham que o alimento, o leite dá na prateleira do supermercado e não conhece o que tem por trás disso. Há 34 anos, a área de hidráulica e irrigação da Unesp, Ilha Solteira, onde eu moro, trabalho, procura democratizar o conhecimento e a informação e trabalha muito a transparência de ações. Então, a gente atua, foi pioneiro em websites e todo um conjunto de mídias para desmistificar, mas, principalmente, prover, proporcionar coeficientes e condições para que se possa usar a água na agropecuária de forma mais eficiente. A eficiência do uso da água na agropecuária é o tema principal, é o objetivo principal da área de hidráulica e irrigação, que tem um logotipo cheio de gotinha, que quer dizer que com a irrigação e o centro de São Paulo com verde, o estado de São Paulo com verde, com irrigação a gente contribui, a Unesp contribui com a modernização da agropecuária paulista através dos sistemas de irrigação. Perfeito. Antes da gente entrar um pouco mais profundamente nesse assunto da irrigação, dos sistemas de irrigação, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o clima, né? A gente, eu queria que você avaliasse para a gente, como você vem observando o comportamento do clima nos últimos anos, nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, é o mesmo ou está tudo desregulado, professor? Como é que está isso? Bom, vamos lá. A gente precisa diferenciar, isso é uma confusão que sempre existe, o que é clima e o que é tempo. Então, o clima, para você caracterizar o clima, eu preciso de um conjunto de 30 anos, no mínimo 30 anos, certo? Fazer médias em 30 anos. Já o tempo é o que está acontecendo agora, tá? Então, acontecendo, olha, o tempo está quente, não é o clima está quente, o tempo está chuvoso, choveu mais. O que se tem? Houve uma mudança, de fato, nos últimos anos. A gente tem lá uma ferramenta muito poderosa que chama-se balanço hídrico. O balanço hídrico, ele pode ser dividido em três tipos. Um histórico, que trata do clima, que pega toda a massa de dados que tem em uma região e faz um balanço entre chuva e evapotranspiração. Evapotranspiração é o que se perde de água para a atmosfera. A gente soa e a gente faz xixi. O solo transpira, ou, perdão, o solo evapora e a folha transpira. Chama-se evapotranspiração. Quando você faz esse encontro dessas duas variáveis, chuva e evapotranspiração, eu tenho uma caracterização de uma região. Eu tenho um número de meses de déficit hídrico, então, isso é um instrumento de planejamento. Quando eu pego a variável tempo, ou seja, olho um recorte de um ano ou de anos sequenciais, eu tenho agora uma ferramenta que explica o que está acontecendo. Um ano de déficit hídrico intenso pode ser ruim para umas culturas e bom para outras. Déficit hídrico seca prolongado é ótimo para ter vinhos de qualidade. Chuvas. Pegamos o exemplo do ano passado, e desse ano, o ano passado, foi ótimo para o setor de cana, a distribuição dessa chuva, mas não foi tão bom para quem produz cítricos, mesmo sob irrigação. Então, existe uma alteração climática representada pela temperatura, pela chuva, pela distribuição da chuva. O que nós temos que fazer? A palavra surge a palavra segurança hídrica. O que nós temos? Nós temos que, com técnicas, com tecnologias, mitigar essa situação, desenvolver a resiliência a isso. Isso se faz com investimentos, com capacitação e com decisão. Para que? Para que a gente minimize os extremos. Sim. A gente sempre ouve falar dessa questão de crise hídrica, de crise de chuvas ou intensidade de chuva. É a mesma coisa, professor? O que seriam essas duas coisas? E como elas impactam, então, a sociedade, já que o senhor introduziu esse assunto, e a produção de alimentos? Vamos lá. Crise hídrica é o que nós tivemos há dois anos atrás. Com aquela seca toda. Com aquela seca. E é o que nós tivemos em 2014, 2015. Crise hídrica falta água para toda a sociedade. Tá. E, principalmente, ela é muito sentida na geração de energia. Então, há dois anos atrás, nós tínhamos sistemas de bandeira impactando a nossa conta de energia. Toda, toda a sociedade, todo consumidor de energia apertava o botão, estava pagando uma energia mais cara. Hoje, a energia é a mais barata dos últimos 20 anos. Por quê? Porque os nossos reservatórios estão cheios. Então, veja, o Brasil é um país, como não existe outro país no mundo, com uso de tanta energia renovável. Eu estava analisando ontem, o dado de ontem. Ontem, nós geramos 85% da energia renovável. Não tem nenhum outro país. Nós geramos 80 gigawatts desses 85% renovável. Então, quando falta água para a matriz, dessa matriz maior, ela é hidráulica, que é a forma mais barata de se produzir energia. Quando falta para gerar energia, é porque faltou para toda a sociedade. Faltou para beber, faltou para irrigar, faltou para toda a sociedade. Isso é crise hídrica. Nós tivemos uma em 2001, tivemos outra em 2014, 15, e depois, seis anos na frente, uma outra crise hídrica. Crise de chuva. Crise de chuva é quando falta chuva sequencial, aquela chuva esperada que faria com que a produção de alimentos se desse num patamar aceitável, em que se produz o que tem de expectativa. Nesse caso, o contrário. Quando falta essa chuva, quando a chuva sai da normalidade, nós temos quebra de safra. E se tem um setor, Fabiola, que político nenhum vai conseguir revogar, que é a lei da oferta e procura, ele é diretamente afetado. Se tem bastante soja no mercado, o preço derruba, como agora. Se falta o produto, o preço sobe. Então, o que acontece? E entra aí os sistemas de irrigação. Então, veja, quando eu tenho uma crise hídrica, o nível do reservatório baixa e eu tenho dificuldade até de captar água. Eu tenho dificuldade para usar água. Então, impacta financeiramente toda a sociedade. A crise de chuva, ela impacta normalmente a produção de alimentos apenas, sem o componente energético. Tá. Eu queria te perguntar sobre, assim, essa questão da nossa percepção. Às vezes a gente acha, ah, tá chovendo bastante, tá ótimo, tá tudo bem, que é a minha percepção desse ano, que eu acho que choveu bem e tal. Eu queria a tua análise, de fato, né? Como é que nós estamos com os reservatórios de água aqui do interior paulista? Você pode fazer para a gente uma leitura? Posso. Certo. Primeiro de tudo, o grande desafio hoje da sociedade, a gente tem que ter em mente que nós vivemos numa sociedade em desenvolvimento. O que é uma sociedade em desenvolvimento? Dinâmica, instável e evolutiva. Certo? Dinâmica. Tudo acontece muito rápido. Instável, porque a gente tem dificuldade de fazer a percepção ser igual à realidade. E evolutiva, porque a gente, o dia segue. A gente sai daqui, vamos fazer, tem que seguir. Nós estamos bem na segurança hídrica. Estamos bem na segurança hídrica porque hoje, os nossos reservatórios do país, olha que interessante, isso muita gente não tem essa percepção do fato de que 70% da capacidade de geração de energia desse país está aqui no nosso quintal. É o grande, o Paraná e o Tietê. 70%? 70%. E o Paranaíba, certo? E o Paranaíba, o que vem? Que é o sistema centro-oeste-sudeste. Então, quando os reservatórios baixam aqui, certamente temos um problema de bandeira amarela, podendo caminhar para a bandeira vermelha. Então, veja, o país hoje está com a energia mais barata dos últimos 20 anos, no mínimo. Certo? Por quê? Porque o nosso reservatório está com 86% da capacidade. Então, choveu bem, choveu legal. Choveu e armazenaram bem, são as estruturas. Quando eu falo que segurança hídrica se faz com capacitação, se faz com investimento, com planejamento. Então, e o ano passado nós tínhamos 70% no dia de hoje. No dia de hoje nós tínhamos 70%, mas estava bem, certo? 70% no começo da estação seca ou no meio da estação seca, está legal. E o ano foi bom. Nós estamos, e aí nós temos um problema de escala, Fabiola, certo? Que escala que nós queremos trabalhar? Se eu olhar de janeiro até agora, nós estamos com mais chuva do que era esperado, planejado. Olhando para o fator clima. Só que nós já estamos há 26 dias no noroeste paulista sem ver chuva. Estamos entrando nesse período de seca aí, né? O ano passado, se a gente pensar, o pasto ainda está verdinho. Mas se eu pular para o Mato Grosso do Sul, se eu pular a ponte ali em Rubinéia, eu já vou ver em Aparecida do Taboado o pasto seco. Porque o solo é mais pobre, com a capacidade de reter menos água e o pasto expõe isso. Então, nesse momento, os sistemas de irrigação estão operando porque nós estamos há 26 dias sem chuva, certo? Como vai ser daqui para frente é uma questão de previsão de tempo, certo? Então, por isso, é extremamente... culturas que não sejam perenes, é extremamente temerário você fazer nesse período sem irrigação. Quando eu falo nesse período, eu estou falando depois da soja, depois do milho, estou falando um plantio de fevereiro, março, certo? Mesmo na região aqui de Cardoso, Rio Holândia, que faz o algodão de excelente qualidade, nessa época, se faz com os sistemas de irrigação. Você citou a questão da capacidade de armazenamento, que os municípios fizeram isso bem, estão fazendo isso bem. Os nossos municípios, eles estão, então, bem estruturados nessa questão de reservatórios de água, professor? Não, veja. Esse é um outro... quando eu me referi a reservatórios, eu estou falando dos reservatórios das hidrelétricas, tá? Então, existe ainda, houve com a crise, principalmente a última crise hídrica, houve uma mudança de pensamento do agente licenciador ambiental do Estado de São Paulo, que tinha uma certa resistência a represas. Quando eu falo represas, eu estou falando de represas de terra feitas na propriedade. Ela é extremamente útil para a gente guardar essa água na bacia hidrográfica. O grande desafio, a mitigação, o grande desafio é você guardar a água na bacia hidrográfica por maior tempo. Quando você faz isso com barramentos de terra, você não deixa o excesso ir, você segura, você promove uma infiltração, que é a recarga do lençol autofreático. Que, ao fazer isso, eu vou garantir, como essa água vai sair agora numa nascente, ela vai ter um delay, ela vai ter um tempo retardado para poder garantir a água nas minas, nas nascentes, em maior quantidade, quando a chuva não vier. Então, é necessário esse investimento. Hoje está tudo cheio. Mesmo esses barramentos de terra em propriedade, está tudo dentro de uma normalidade. O que nós não temos é chuva, 26 dias sem chuva. E a conta é fácil, certo? É uma conta fácil, nós estamos aí. Vou falar umas coisas técnicas, só para ir familiarizando, tá? Não se assusta, não. Certo? Nesse mês, nós estamos com 2,5 milímetros por dia de água sendo transferido para a atmosfera. O que é isso? A cada superfície verde, certo? Grama, nós estamos mandando 25 mil litros de água por dia para cima. De onde sai isso? Do solo. Aquela transpiração que o senhor falou. Evapotranspiração. Essa evapotranspiração. Certo? E isso vai esgotando essa água do solo. Certo? Então, isso que deixa a planta menos verde ou seca. Então, se a conta é, certo? Vamos pensar assim. 2,5 milímetros por dia. Quanto cabe nesses solos? Cabe 1 milímetro por centímetro de solo. Então, se eu pensar em meio metro de solo, eu consigo guardar. Diferente de você ganhar na Mega Sena, todo o dinheiro você vai botar no banco. Na agricultura, interessa. Agricultura, não hidrologia. Certo? Interessa a água que está na zona de raiz. Então, se eu pensar num perfil de solo de 50 centímetros, eu só consigo guardar 50 milímetros. Se chover 100, 25 ou vai escorrer ou vai cair para baixo. Ou vai para baixo. Então, 50. 50 dividido por 2,5, nós temos 20 dias que eu esgoto a água do solo. Daí, certo? A necessidade de se irrigar nesse período. Certo? Tá. O que a gente tem de previsões para o clima para os próximos anos? Professor, tem como fazer uma análise aí? Eu não gosto de falar desse tema. Eu gosto de dizer o seguinte, certo? Tem que guardar o excesso, os extremos têm que ser trabalhados para a gente mitigá-lo. Então, vamos guardar o excesso de chuva para ter na falta dela, certo? Nós temos ela guardada com estruturas que permitem a gente conviver com os extremos climáticos. Mas eu te digo o seguinte, puxando sardinha para a área que a gente trabalha. Irrigação é a solução. Para a produção de alimentos, a segurança alimentar se dá com o uso da irrigação. E quando a gente fala, você falou de segurança hídrica, nós temos dois tipos. Nós temos a segurança hídrica para gerar energia, para mover os sistemas de irrigação. E eu não sei se eu deveria falar, mas a Cristina Kays fez uma matéria muito legal recentemente, acho que 12 ou 13 de junho, em que ela aborda a segurança hídrica para a planta. Que aí é como se usa o sistema de irrigação. Porque do mesmo jeito que eu estou com sede, e isso me basta, certo? A planta não sabe falar. Nós temos que decidir. Então, nós temos meios, isso chama manejo de irrigação, meios de colocar a água na quantidade no momento certo para não cometer excessos, que é desperdício. E tão pouco, Fabíola, isso que muita gente não entende. Quando eu coloco menos água do que precisa para a planta, certo? Ela não entrega aquilo que ela poderia entregar. Sim. É como ter um carro e não ter dinheiro para botar o combustível. Um carrão, uma Porsche, um Ferrari, ou não ter o dinheiro para comprar um seguro. Você entendeu? Então, isso chama-se, certo? O manejo da irrigação ou a segurança para a produção de alimentos. Ainda falando sobre clima, um pouquinho mais. Como o senhor define o aquecimento global? Que quando a gente fala de clima, é o principal termo que a gente ouve. E os impactos que a gente já sente na prática, professor? São os extremos climáticos, tá? Eu não entro nessa bola dividida. Se é aquele aquecimento climático, se é um fenômeno global, assim, se é um fenômeno cíclico ou, de fato, aquecimento global. Isso existe. É uma discussão bastante ampla e apaixonante. Eu digo o seguinte. As condições mudaram. As condições mudaram e nós temos que desenvolver a chamada resiliência. Deixa eu te dar um exemplo de um lugar muito legal. Nós estamos em Votuporanga, né? Então, estavam me contando de um projeto de trazer o resgate histórico, né? Então, não sei se você já foi, mas se não foi, vá a Mendoza. Nunca foi. Mendoza, além de um vinho maravilhoso, uma gastronomia maravilhosa, tem algo extremamente interessante. Veja, a primeira vinícola aconteceu lá em 1850. Mas, quando você anda, toda a cidade de Mendoza é plantada com plátanos irrigados. A mesma canaleta que tira a água, que quando chove, 300 milímetros por ano. Mas, quando chove, chove de uma vez. Então, tem as guias, as sarjetas dizendo que lá serve de canal para poder irrigar, prover água para esses plátanos, que tem uma evapotranspiração intensa. Então, eu tenho 50 graus acima e tenho confortáveis 21, 22, 23 graus embaixo. Por isso que as mesas estão todas nas calçadas e tal. Então, isso é um exemplo simples, mas de como... Veja, e isso não começou hoje. Você viu que eu falei de dois séculos para trás, certo? Esse é um exemplo do que a gente tem que procurar os investimentos, a capacitação, o planejamento para viver. A resiliência é uma palavra muito forte. Desenvolver a resiliência aos extremos climáticos. Ele está aí. Eu não quero discutir a causa, mas ele está aí. A temperatura, certo? Nós tivemos aí um maio frio, não era para ter esse maio frio. Nós tivemos, anos para trás, déficit de janeiro, fevereiro. Não dá mais para esperar como a gente esperava antes, certinho, né? Aquela correção. E você quer ver uma coisa interessante nisso? Que agora, você é jovem, eu vou usar a linguagem atual, certo? Essa safra de soja que foi feita, foi terrível para quem tinha irrigação. Por quê? Porque nenhum sistema de previsão do tempo acertava. Então? Nenhum. Não teve o melhor ou o pior. Você sabe por quê? Porque as chuvas predominantes do nosso verão foram as convectivas. Convectivas? Só que o nome é feio, né? Mas eu aprendi, eu aprendi o que está ali, certo? Nós aprendemos com chuva de manga. Chuva de manga. Chuva de manga, aquela que chove ali e não chove aqui. Choveu do outro lado da cidade, não choveu aqui. Choveu no vizinho, não choveu aqui. Essas são formadas ao longo de um dia extremamente quente, seco, certo? E com vento. E às vezes eu que estou aqui acho que está chovendo bastante, só que não está chovendo ali. E aí a gente cai numa outra situação, agora chegou o papo técnico, hein? Agora aguenta, agora a moçada ali começa a já ficar chata. A diferença entre volume e intensidade de chuva, certo? Então nós fizemos um planejamento aqui para a cidade, fizemos um projeto aqui para o córrego, como que é o nome, Boa Vista? Boa Vista. Boa Vista, isso. Quando estourou aquela ponte lá, nós, junto com o professor Milton Dalagrio, nós fizemos um projeto de retificação, um projeto ali. Nós estudamos, fizemos toda a infraestrutura para aguentar uma chuva de 120 milímetros por hora. E se chover 150? Não aguenta. Foi o que aconteceu recentemente, quando Votoporanga entrou em crise com a tanta chuva. Não foi tanta chuva. Qual tanta chuva? Volume ou intensidade? Não foi tanta chuva de volume de chuva, mas foi tanta chuva de intensidade. O que que diferencia uma a outra? Volume é total de chuva entre começo da chuva e o término dela. Nós falamos de milímetro. E o que é intensidade? Milímetro por hora. Nem tudo uma vez. É. O volume por uma unidade de tempo. E aí, se ela vier... E aquilo que aconteceu, que foi o último evento aqui, certo? Que bombou em todas as redes sociais e tal. Aquilo foi uma intensidade muito grande, mas uma chuva convectiva. Ou uma chuva de manga. Certo? Que choveu localizadamente de uma vez só aqui. Então, é isso e... E aí, você tem que decidir. O administrador público tem que decidir. O administrador público, não. No campo também. Quando eu faço uma curva de nível, eu vou aguentar uma chuva de até quanto? E eu vou fazer um bueiro para aguentar uma chuva de até quanto? Porque quanto maior a capacidade de absorver isso, esse extremo, mais caro. Quer um outro exemplo? Bastante. New Orleans. New Orleans, quando teve o problema do furacão, era uma cidade que tinha capacidade de aguentar furacão tipo 3. Vieram, veio um tipo 5. Catrina foi um tipo 5. Reconstruíram. Para aguentar 5? Não, 4. Por quê? Porque 5 é muito investimento. Quando vai acontecer o 5 e o novo? Não sei. Certo? Então... Mas o 3 já aconteceu. Certo? Então, nós chamamos isso de distribuição de frequência de ocorrente. Então, se trabalha com o nível, mas planejamento, capacitação e investimento. Isso em todos os níveis. Bom, vamos falar, então, especificamente sobre segurança hídrica, né? Que é a sua paixão, que é o seu objeto de estudo. Recentemente, o senhor fez uma palestra em Unaí, uma região com mais de 250 mil hectares irrigados, com o título Segurança Hídrica para Quem e Como. A irrigação garante produção em qualquer época do ano, independente do período de seca. Professor, explica para a gente, então, como que a agropecuária irrigada e a segurança hídrica podem beneficiar, então, essa sociedade? Muito bem. Essa região de Unaí é uma região que tem parte desses 250 mil hectares irrigados que... Em qual estado, professor? É, Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. É chamado Noroeste de Minas. Então, parte dela, mais a Noroeste, é a Bacia do Grande, certo? Do Paranaíba, que vai jogar no Grande, certo? Desculpa, no Paranaíba, que vai jogar junto com o Grande e formar quem roube o Paraná, certo? Então, quando a gente fala para quê e para quem, por quê? Primeiro, para irrigar 250 mil hectares, eu preciso de água. E os corgos não aguentam. Os córregos, às vezes a gente esquece que está na TV, né? A gente fala os córregos também. Os córregos, eles sofrem, por quê? Porque no campo, para irrigação, nós precisamos, pensa só assim, certo? Olha, se eu não plantar nada, são 2,5 milímetros por dia que está subindo, certo? E eu preciso repor isso para produzir, certo? E olha, é interessante, tá? Eu vou fazer um break aqui, certo? Que muita gente não percebe isso. Quanto mais adequado é o suprimento, ou se eu pagar a conta exata da evapotranspiração, eu estou sequestrando o máximo possível de CO2. Isso é fotossíntese, isso é para a gente aprender em fisiologia. Quanto para ter a produção máxima ou a produtividade máxima definida por um potencial genético, eu tenho que ter o adequado suplemento de água no solo. Ou seja, eu tenho que ter alto evapotranspiração. E para isso eu tenho alto consumo de CO2. Então, cada vez que eu produzo mais, com produtividade maior, eu estou fazendo um outro bem para o meio ambiente, que eu estou sequestrando mais CO2. Mas vamos à água, certo? Vamos à água. Então, o que eu fui falar lá para eles? Eu fui falar que precisa investir mais em barramentos, segurar a água na bacia hidrográfica e precisamos usar a água de forma mais eficiente, que é o manejo da irrigação. Então, seja pela evapotranspiração, medindo a evapotranspiração ou botando um sensor no solo, como a gente tem o sensor de combustível no carro, que nos diz quanto eu tenho de água no solo. Ou eu meço quanto eu mandei para cima, quanto eu transferi para a atmosfera e eu reponho, ou eu meço como é que está. Eu saí hoje e eu abasteci, porque eu vi que eu não conseguiria chegar. E eu não poderia me atrasar para estar aqui. Então, isso chama-se manejo da irrigação. São técnicas e, veja, a área de hidráulica e irrigação da Unesp contribui bastante, porque ela tem a RAMP. Ela mantém a RAMP, a rede agro-meteorológica do Noroeste Paulista, em que ela fornece de forma livre e gratuita a informação, além de temperatura, todas as variáveis climáticas atualizadas a cada cinco minutos, o valor da evapotranspiração. Então, o irrigante vai lá às 21 horas, pega o valor da evapotranspiração de hoje e faz a irrigação daquilo que realmente perdeu. Quer dizer, não dá mais para o homem do campo ignorar a tecnologia, né? A pessoa que quer pensar com planejamento, que quer pensar com segurança, ela tem que se abrir a isso, né? Não tem como, certo? O que tem que decidir é qual nível tecnológico você quer trabalhar. Mas não dá mais, não tem. Cada vez mais está difícil ser amador da produção de alimentos, certo? Então, e tem acontecido bastante coisas interessantes aqui no Noroeste Paulista, mas quando você fala de UNAI, a mensagem que eu quero deixar é que nós irrigamos muito pouco no Noroeste Paulista, certo? Nós irrigamos aqui no Noroeste Paulista a ordem de 30 mil hectares. E por que que ainda tem uma resistência, professor? Primeiro que é o seguinte, a irrigação, ela acontece mais rápido onde ela é mais efetiva, certo? Então, a velocidade, veja, como é que a gente vinha? A gente vinha no ritmo legal de crescimento da agricultura irrigada do país, certo? Aí veio a crise hídrica de 14, 15, certo? Então, a gente tinha 2013, o melhor ano dos investimentos em irrigação com 270 mil novos hectares irrigados no Brasil. Estou falando do Brasil. E aí, com a crise hídrica, você tem problemas de autólogas, você tem problemas de água, isso desceu. E nós tivemos a retomada três anos atrás e o ano passado não saiu ainda, mas o ano de 2021 nós exageramos. Exageramos no bom sentido, entenda isso como uma notícia boa. Fomos a 370 mil novos hectares irrigados, certo? Então, mas onde ela acontece mais? Onde ela já existe? Então, você tem a barranca do Grande aqui, Cardoso, Riolândia, eles foram pioneiros, né? Mas hoje não são protagonistas em termos de expansão dos investimentos em irrigação. A barranca, a margem direita do Tietê, tem mostrado a tua força com o tomate, com a soja, com o grão, tanto no pivô como no gotejamento, né? O senhor está citando algumas culturas. Todas elas se beneficiam da irrigação ou existem algumas que se beneficiam mais, assim? As culturas, as culturas que são feitas no período chuvoso, no verão, elas podem ter um... Ela tem um risco menor, tá? Ela tem um risco menor. Agora, para produzir o ano todo, todas as culturas necessitam dessa... Dos investimentos em sistemas de irrigação. Agora, não se faz uma uva, não se faz um tomate, não se faz hortaliças sem irrigação. Por quê? São culturas... Você vende essencialmente água, são culturas tenras, que dependem da água para ter tanto a produtividade como ter a beleza. Sim. Você não compra um melão, certo? Você não compra uma melancia toda... Você pode até ele... A melancia é uma parte mais branca ali, porque ele não virou direito, certo? Mas a uva, você quer ela, túrgida. Então, essas... As hortaliças, os HFs, o que a gente chama de hortifruti, né? Eles dependem da irrigação. A uva não dá para fazer de sequeiro. O cítrus, ainda que há bastante sequeiro, mas há um movimento forte da irrigação do sequeiro. E essa é uma inovação que tem aqui para o noroeste paulista, certo? Por quê? Com os problemas de doença, né? Esse solo nosso, de característica mais arenosa, que guarda menos água. Então, nós precisamos conhecer também o noroeste paulista. Noroeste paulista, eu tenho duas notícias para dar para você. Uma boa e uma ruim. Qual você quer a primeira? A boa. A boa. Nós temos um inverno a menos e temos as maiores taxas de evapotranspiração do Estado. Agora, os solos são arenosos. Isso quer dizer que a gente guarda menos água da chuva. Com a maior evapotranspiração do Estado, o que nós temos? A notícia é ruim, certo? Os investimentos são maiores. Quem está irrigando aqui precisa de um equipamento mais robusto de quem está irrigando, por exemplo, em Ribeirão Preto, que tem um solo argiloso, que guarda uma água mais de chuva e tem uma evapotranspiração menor. Era isso que eu ia te perguntar. Não é tão acessível, então, assim, para, de repente, propriedades menores? O que o senhor tem a dizer? Não, a irrigação é acessível a todos os tamanhos. Veja, você não vai produzir a linha urânia. Você já foi comer um moranguinho ali, colher o moranguinho? Já vi, já vi. Mas não foi, deveria ir, certo? A TV Unifev cobriu um dia. Sim, é um pequeno produtor, ele precisa de irrigação, ele não faz aquele moranguinho sem irrigação. Você não faz um hectare de uva, Fabinho? É muita uva, certo? É muita uva. O grande mito é que é caro, mas a pergunta não é essa, é caro. A pergunta é, quanto eu vou ganhar? Sim. Quanto a segurança hídrica do equipamento de irrigação me coloca no bolso? E aí você financia, há linhas de crédito, hoje, há linhas de crédito para tudo, o país mudou, certo? O país, certo? Então, o plano safra está aí, o plano safra veio. Aí eu acho que, se eu não estiver enganado, 70 bilhões para 70 milhões, para pequenas propriedades. Acho que é isso. Não, é um número expressivo, eu não... Esquece, deleta essa questão do número. Tem dinheiro para o grande, para o pequeno, o que tem que fazer? E não existe mais aquele negócio, irrigar culturas nobres. A questão é, o que eu vendo me remunera? Remunera. Então, vamos lá. Então, a escolha da cultura e, claro, e a preocupação com a comercialização, onde eu vou colocar? Então, a escolha da cultura, que é determinante, é para que você tenha sustentabilidade, investimento em irrigação, na cultura escolhida, porque você tem a sustentabilidade do negócio de produzir alimento. A palavra da moda, não. O que é a sustentabilidade do negócio de produzir alimentos? É, no final da safra, sobrar dinheiro no bolso. Pelo que o senhor está me ensinando aqui, hoje, nessa entrevista, vê se eu concluí direitinho. Quer dizer, essa segurança hídrica, ela garante, talvez, até uma estabilidade nos preços dos produtos, para a gente, consumidor? Porque, hoje, você vê a mídia noticiando, né? Em determinada época do ano, ah, o tomate está caro, daqui a pouco o limão está caro, tudo por conta do clima. Então, se a gente tivesse uma segurança hídrica, talvez melhoraria isso. Não, depende. Depende do clima e depende da cultura. Por exemplo, o limão, você sabe quanto está um quilo de limão hoje? Não vale a pena colher, mas colhe, porque você tem que manter o mercado. R$ 1,99. Comprei segunda-feira, R$ 1,99 é um quilo de limão. Mas, em determinada época do ano, o limão, você vai pagar R$ 15,00 por quilo. Por quê? Porque isso é a fisiologia da planta, tá? Ah, tá. Então, não é só o clima também, tem a fisiologia da planta. Tem a fisiologia da planta, certo? Mas, veja, cada vez menos você... Quando eu era jovem, quando eu estava na faculdade, não precisa ser tão jovem assim, era comum a Cate fazer aquelas cartilhas de frutas e verduras de época. Hoje não existe mais isso. Por quê? Porque os meios de transporte baratearam relativamente e você produz. Com irrigação o ano todo em vários locais do país. Então, a possibilidade de você produzir o ano todo e entregar o ano todo minimiza essa baixa oferta de um determinado produto que é na prateleira, que dependeria da chuva, por exemplo. Tá. Tá? Agora, o problema todo que o... O grande vantagem é que o produtor de alimentos é, antes de tudo, um herói. Porque quando ele se ferra porque não choveu, ele não desiste. Ele fala, bom, agora o ano que vem eu vou ganhar dinheiro. E aí, ele insiste de novo. Às vezes, então ele insiste porque deu geada, mas ele insiste porque deu seca, certo? Aí ele insiste porque todo mundo teve a mesma ideia dele de plantar a mesma coisa, aí preço baixo. Tudo isso aí, o sistema de irrigação, o investimento no sistema de irrigação, só não lhe protege do excesso de chuva. Como aconteceu esse ano. A colheita da soja atrasou. Qual a consequência disso? Você foi atrasando, atrasando, foi entrando, mas choveu, o preço foi caindo porque foi entrando, né? E o milho foi demorado para plantar. E chegou um ponto que cada dia que você atrasava o plantio de milho, você perdia um saco na tua produtividade. Porque tem um negócio, um outro motor que é o sol. E esse motor aqui, certo? O sol, o sol foi caminhando para o outro hemisfério e você vai perdendo essa capacidade de crescimento da planta. E você não conseguia plantar se você não colhesse. Então, lidar com tudo isso é um herói. Tem todos esses fatores, né? É um herói, é. Falando desse herói, então, professor, os homens do campo que estão nos assistindo, né? Vamos supor que eles estão querendo, então, agora investir em irrigação. Quais são as dicas que o senhor poderia dar, práticas de como começar e quais são as alternativas que eles encontram hoje? Bom, primeiro de tudo é procurar um engenheiro agrônomo, um engenheiro agrícola, né? Uma empresa especializada em irrigação, certo? Que não fazer, não ligar cano. Existe uma diferença muito grande entre ligar cano e projeto de irrigação. Ligar o cano que o senhor fala é fazer aquela gambiarra, a famosa gambiarra. Isso é ruim porque ela não vai, ele acha que está comprando mais barato, certo? E ele confunde investimento com custeio. Sistema de irrigação é investimento. Não é para pagar na primeira safra. Tem que fazer bem feito. Tem que fazer bem feito e vai durar, vai durar 15, 20 anos, 30 anos. Tem pivô central rodando aí há 30 anos, certo? Então, ter um bom projeto de irrigação. Ter a certeza que tem um bom projeto de irrigação. Ele, primeiro de tudo, tem que ser capaz de pagar a conta da evapotranspiração. Ou seja, ele tem uma análise climática de isso. Quanto é o máximo que eu vou precisar? Eu tenho que pagar essa conta, certo? Dois, eu tenho que ter uma boa uniformidade. Uma boa uniformidade eu consigo com um projeto, com um cálculo hidráulico. É algo... Não é ligando o cano, certo? É a pressão certa de funcionamento com uniformidade. E um bom projeto, ele não pode ter entre aqui e aí, não pode cair uma diferença maior do que 10% da média. Entre eu e você, nós não podemos ter... Imagina que esses copos são... Que solo. E o sistema de irrigação entregou essa água. Eu não posso ter essa diferença de água no solo proporcionada pelo sistema de irrigação. Por que que eu não posso? Porque evapotranspiração é a mesma. É no ambiente. Então, aqui eu estou em déficit de hidroco, ali eu estou em excesso. Então, isso... Depois, tem dois elementos que é uma montagem correta e bons materiais. Bons materiais é sempre polêmico. Por quê? Eu posso fazer essa barba aqui com um aparelho que custa R$ 1,30 cada um. E eu posso fazer essa barba com uma... Só a lâmina dele custa R$ 11,00. Certo? No primeiro momento, eu vou fazer a barba, na primeira vez. A segunda, eu já vou sentir na pele. Então, tudo bem. Na próxima, eu compro. O sistema de irrigação não é uma vez só. Então, eu tenho que trabalhar com bons materiais. Eu tenho que trabalhar com bons materiais. E que te dá depois um retorno a longo prazo. Perfeito. Então, isso, você ter projeto. E aí? Eu tenho do projeto da empresa A, do projeto da empresa B. Eu tenho que equalizar isso. Eu tenho que comprar a mesma coisa. Ou seja, não confundir o preço que está lá com... Eu tenho que ter certeza que o preço que está corresponde a um projeto similar em qualidade e em capacidade de oferta de água. Robo stays dele. Ou seja, o que nós chamamos de lâmina de projeto. Ou seja, capacidade de entrega de água. Tá. Essa questão da tecnologia de irrigação, ela é automatizada, correto? E aí, o produtor tem que pagar essa conta de energia. Isso fica caro, professor? Não. Veja. O primeiro ponto. Eu preciso de um motor. Então, existe uma conta de energia. Sobre ela, eu vou falar daqui a pouco. Sobre a palavra automatizado. Eu tenho diferentes níveis de automação. A hora que a gente terminar aqui, para os diferentes sistemas. Seja gotejamento, seja pivô central. Ou seja, os dois. Convivendo no mesmo espaço que nós chamamos de irrigação harmonizada. Quando eu tenho dois sistemas ao mesmo tempo. Certo? Numa mesma propriedade. Então, eu tenho diferentes níveis de automação que é uma escolha minha. Certo? Do mesmo jeito que quando você vai comprar um carro, você tem... O próprio painel, eu tenho painéis diferentes no nível 2 e no nível 3. Então, eu decido quanto eu quero de eletrônica, de automação dentro da minha propriedade. Agora, vamos para a energia. Aquilo lá precisa de energia. Existe um sistema tarifário que tem que ser adequadamente compreendido. O nosso sistema tarifário não é algo tão simples de entender. Ele comporta três momentos de preço. Eu tenho uma tarifa noturna diferenciada, que é chamada no campo de Boêmia. Noturna. Isso vai das 21h às 6h da manhã. Eu tenho uma tarifa... Que é a tarifa mais legal. 30% da próxima, que vai ser das 6h às 18h. Então, nós temos uma que custa aí 12, 13 centavos por quilowatt. A partir das 6h da manhã, ela custa 38 centavos por quilowatt. E das 18h, isso é chamado tarifa normal. E das 18h às 21h, é chamada tarifa de pico. Ela vai custar aí mais de 4 reais o quilowatt. É um horário que você não pode ligar. Por isso que os projetos de irrigação, a gente fala lâmina 5 milímetros em 21 horas. Não 25 milímetros por dia. Porque a gente não trabalha essas 3 horas. Então, muitos produtores não percebem irrigante, não percebem a necessidade de fazer um manejo de irrigação correto, armazenar água no solo, garantir o suprimento hídrico no solo, de tal maneira que ele trabalha proporcionalmente mais tempo nessas 9 horas mais barato em relação às 21 horas do dia. Você vê como a falta de informação vai custar caro para ele, né? É, agora mesmo. Semana passada, nós tivemos um produtor que falava, rapaz, isso aqui está muito caro, né? Aí é caro. É caro. Por quê? Porque o que a gente quer? A gente quer, na média geral, nós temos um valor que é aceitável dentro dessa proporção. Mas você está irrigando de dia. É. Não, meu amigo, você tem que irrigar de noite. Porque a energia é mais barata e porque a eficiência é maior. Por que a eficiência é maior? Porque o vento tem uma velocidade menor, a umidade relativa é maior, a temperatura é menor. E quando você manda água para a atmosfera, ou mesmo, quando você põe a água, a eficiência é maior porque a atmosfera te rouba menos água. E o teu alvo qual é? Não é a atmosfera. Não é uma estufa. Não estou falando de estufa. Estou falando de áreas abertas. O teu alvo é o solo. Não é conforto térmico. Sim. Certo? Diferente do... Vai lá ali no condomínio, que tem a irrigação. Você vai perceber que ele está irrigando três horas da tarde. Ah, você pode falar. Alta ineficiência. Não. Porque o que ele quer? Ele quer a grama verde com conforto térmico. Quando ele liga às três horas da tarde, que é a maior demanda em que vai chegar menos água no solo, que continua sendo alvo, mas ele proporciona um arco-íris, dependendo do local que você está. Sim. O vento leva a neblina para dentro da casa. Então, nós estamos falando também de conforto térmico, ambiental. Tem outros objetivos, né, professor? Tem outros objetivos. Que não é o do homem do campo, né? Certo, mas no campo, ele tem que trabalhar com esse sistema tarifário que nem sempre é compreendido. Tem muito irrigante que olha só a conta de energia e não olha o que está dentro da conta de energia. É diferente da cidade, tá? Diferente da cidade que nós temos dois elementos só. A tarifa de energia e a tarifa de transmissão que somado. Ali não. Ele abre em três elementos e mais a demanda, que tem que ser adequadamente compreendida também. Vencer esses mitos e essa falta de informação é um dos desafios do sistema de irrigação hoje? Esses e principalmente o manejo de irrigação. O maior desafio, Fabiola, é você colocar a água no momento na quantidade certa. Por quê? Porque é uma função que você tem que fazer dia a dia. O produtor de alimentos, ele está preocupado com doença e praga que ele come a produtividade. Certo? Ele está preocupado com o dinheiro dele no banco e a água é milagrosa. Quando ele irriga em excesso, mesmo em falta, ele deixa de atingir o potencial dele. Mas ele sabe que ele produziu melhor do que se ele não tivesse aquela segurança do sistema de irrigação. Então, ela é mágica nesse sentido. A água é fonte de vida, mas é fonte de receita. Então, muitas vezes ele não percebe que ele pode fazer a safra dele com 30% de menor custo energético. E com isso, colocando adequadamente, além dele ter um custo 30% menor, 20%, ele fala, ah, só 20%. Só que quando ele coloca a água no momento na quantidade certa, ele busca também a produtividade potencial. Entendeu? Então, esse desafio de ele compreender essas palavras evapotranspiração, Cade, capacidade de água disponível, capacidade de campo, ponto de murcha permanente. É porque ele sabe que se ele ligar o sistema de irrigação, ele tem a segurança hídrica. Professor, o senhor é um dos grandes nomes do agronegócio, da engenharia agronômica aqui no nosso interior paulista. Eu queria, então, para a gente finalizar uma análise sua geral de como nós estamos hoje no nosso agronegócio aqui do interior paulista. Como nós estamos em tecnologia, em desenvolvimento, estamos seguindo por um caminho bom, ainda temos muito a percorrer. Qual que é a tua opinião? Bom, no caminho bom estamos. Estamos por quê? Está tendo uns incrementos. Nós temos boas empresas de irrigação na região, tem diferentes níveis dessas, mas há condições de a gente fazer uma agropecuária do mais alto nível. E essa é a melhor região do estado de São Paulo. Por quê? Quando eu te falei uma notícia boa e uma ruim. Não tendo o inverno a menos, nós temos condições de produzir a maior... Tem poucas culturas que nós não conseguiríamos produzir aqui, desde que você tenha um investimento em sistema de irrigação. E temos aqui na região, então, exemplos que não deixam ninguém para trás. Nós temos fazendas, produtores de alimentos em mais alto nível tecnológico. O que a gente gostaria, esse é o nosso desejo, é que isso se desce em uma velocidade maior, certo? De um maior, veja. E nós temos também um módulo. Isso traz uma percepção, às vezes, que a coisa não está andando, mas está, certo? Por quê? Nós temos muita propriedade, as nossas propriedades não são muito grandes. Então, os nossos projetos, veja, os nossos projetos são projetos menores condizentes com o tamanho de propriedade. Quando você passa o Rio Paraná e avança para a Costa Leste, que antes chamavam de Bolsão Sul, Massu Grossense, as fazendas são maiores, os equipamentos são maiores e os proprietários não residem, muitas vezes, residem aqui para São Paulo. Então, são negócios maiores que geram a percepção que do lado de lá do rio está andando em uma velocidade maior. Na média, estão andando passo a passo, estão ali, certo? Mas essa questão da percepção, por quê? Porque grandes negócios têm sido feitos na Costa Leste do OMS, enquanto pequenos, muitos pequenos negócios estão sendo feitos aqui no Noroeste Paulista. Então, a coisa está andando, seja na tecnologia pivô central, seja no gotejo, que vai atender todos os sistemas, ou nos dois juntos, como eu falei para você, no harmonizado. Porque antes, esse nome harmonizado é novo, tá? Porque antes existia uma disputa, assim, ou você põe o pivô ou você põe o gotejo. O problema do pivô, a única limitação do pivô, que é isso aqui, o pivô irriga áreas circulares. Dá uma olhada aqui. Está vendo esse canto? Sim. Esse canto, mais esse canto, mais esse canto, é o que nós chamamos de calcinha. Isso representa 20% da tua área, porque você não irriga. Tá. Então, fica de sequeiro. Então, você tem uma área irrigada, certo? E você, o que eu faço com as calcinhas? Certo? Então, e existia essa competição. Ou você vai de pivô ou você vai de gotejo. Hoje existe um... O mercado se acomodou no chamado harmonizado. As duas coisas podem conviver. Certo? Junto, eu posso fazer a área maior assim e eu posso fazer o canto aqui e eu não consigo ver a diferença entre eles. Se o pivô estiver para o lado de lá e eu for ver aqui, eu não vejo a diferença dos sistemas de irrigação. Perfeito. Porque um está debaixo da terra e é importante dizer isso, né? O gotejamento está debaixo da terra, enterrado. Tá. Então, isso chama-se irrigação harmonizada, certo? E dê uma pacificada entre os diferentes fabricantes. Porque quem fabrica pivô não fabrica gotejo. E vice-versa. Foi o que o senhor falou. Não tem que emendar cano. Tem que fazer a coisa bem feita, né, professor? Tem que fazer. Bom, eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. O senhor se deslocou de Ilha Solteira para Votuporanga. É uma grande honra te receber aqui mais uma vez com tantos ensinamentos, né? Tantas informações. Muito obrigada, viu, professor? O prazer é todo meu. Sempre é um prazer falar sobre os efeitos multiplicadores da agropecuária irrigada. Produzir alimento o ano todo significa mais insumos, desde semente, combustível, emprego. Mais renda o ano todo, mais produção, né? A roda da economia roda melhor, maior e não se engane. Quando eu era jovem lá em Junquerópolis, eu cresci escutando o seguinte, e vale até hoje. Quando o campo vai mal, a cidade vai mal. Quando o campo vai bem, a cidade vai bem. Então, isso continua sendo uma máxima. E o Brasil é um país, só para fechar, Fabiola, por mais políticas urbanas, industriais que nós fazemos e devemos fazer, as coisas podem ser nunca excludentes. O país é um país essencialmente agropecuário. Essa é a nossa vocação. Por quê? Porque ele é um país continental. Sim. Ele é um país continental e é o país que mais preserva. Olha só, dei um dado no começo, vou dar outro. Veja, vai lá, encontre outro país que tenha 85% de geração de energia renovável. É mais de 85%. Te explico ali, nos bastidores, porque é mais. Oficialmente, 85%, mas eu te explico depois. E também é o país que mais preserva o meio ambiente do mundo. Nenhum outro país tem tantos parques e áreas protegidas como nós temos quando se fala em área e percentual total do seu território. Então, é um país gigante. E a vocação é agrícola sem ser excludente com nenhum outro setor urbano, que muito pelo contrário, também se beneficia da roda girando da economia quando se vende alimento para o mundo todo. O Brasil alimenta um bilhão de pessoas. Não é, não produzimos alimento só para nós. Então, é um prazer falar sobre isso e há 34 anos na região, eu daqui não devo sair daqui, eu devo continuar. Então, muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece, desejo muito mais sucesso para o senhor, para todos os seus alunos que também vão nos acompanhar nesse programa. Muito obrigada mais uma vez de coração, viu? E a vocês aí de casa também, né, os heróis, né, que a gente disse aqui hoje, os heróis, o homem do campo, né, que dia a dia batalha e trabalha para levar o alimento para todos nós. Então, muito obrigada pela sua audiência mais uma vez em mais um Coletiva aqui da TV Unifev. A gente volta na próxima semana. Até lá!